Realizou-se na Vila de Izeda, no Conselho de Bragança, a vigésima primeira-feira do Fular e do Azeite. O presidente do município de Bragança destaca a importância de retomar a dinamização destes territórios. Bom, este tipo de eventos, de facto, neste momento, e ainda bem que estamos a retomar este tipo de iniciativas, porque eles representam imenso naquilo que é a dinamização dos territórios onde são organizados. Aqui na Vila de Izeda, a única vila do Conselho, que tem, sob o ponto de vista agrícola, uma grande importância em determinados produtos, de excelente qualidade, e é relevante que nós consigamos, e neste caso particular a própria Adri, que consiga retomar este evento, trazendo aqui os expositores locais, também alguns que não sendo aqui da terra, mas que são daqui de uma zona próxima, e que vêm também trazer aqui os seus produtos, e ajudar à dinamização. O presidente da União das Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova, refere a relevância do Fular para a Vila de Izeda. O Fular de Izeda, quer queiramos, quer não, criou um nome no passado, por isso está na sua 21ª edição, a primeira edição foi no ano 2000, tem vindo sempre a crescer, e depois teve o decréscimo e a paragem com a pandemia, como já lhe disse, e agora estamos a começar, mas é importante para a região, e é importante para dinamizar o fabrico do Fular, não temos pretensões de ser melhor, nem pior do que ninguém, queremos ser só diferentes. O Fular de Izeda, eu costumo sempre dizer, quando me fazem alguma pergunta comparada com outro Fular da região, não queremos comparações, nós queremos, o Fular de Izeda é diferente, e quem o prova, facilmente reconhece isso. O Fular de Izeda é feito a partir de ingredientes tradicionais, produzidos na própria vila. O Fular de Izeda especial é feito com todos os ingredientes da aldeia, ou seja, o presunto, o salpicão, a chouriça, e pronto, tem de especial, porque é conhecido e é um produto que é fabricado cá. E isso faz dele especial. A Feira do Fular e do Azeite da Vila de Izeda regressou assim à normalidade, contabilizando 21 edições deste certame popular. A Feira do Fular e do Azeite da Vila de Izeda